Eu mandei lá um zero e dezenove, carai, respira e não copiei É o DJ menor da dezessete que tá no comando A vizinha não havia no gal Sabe o que ela quer? Pau! Pau! Pau é no que... Pau! 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 Pau é no que... Pau! Pau! Pau é no que... Pau! Pau! Pau é no que... Música É o DJ menor da 17 que tá no comando A vizinha não vinha no gal, a vizinha não vinha no gal Sabe o que ela quer, pau, pau, pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau, 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 pau Baga, baga pro alto, mole Baga pro alto, mole Baga pro alto, mole Toma no, toma no, toma no E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho